Música Comprovar inexistência de defeito em ação de consumo cabe ao fornecedor, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Muita gente já passou pela desagradável situação de comprar um produto e depois acabar se deparando com um defeito. Daniel foi uma dessas pessoas. Ele comprou um celular e pouco tempo depois o aparelho começou a apresentar problemas. Ele buscou resolver com a empresa, mas acabou tendo que recorrer à justiça. Eu achei que a empresa não tinha razão, optei por judicializar a questão e em decorrência da judicialização a empresa fez uma proposta de acordo, reparando o dano moral que eu aleguei ter e ainda me deu um celular novo. A gente sempre deve tentar esgotar na esfera administrativa, negocial, a resolução dos nossos conflitos. Mas diante de impasse, que foi o que efetivamente eu encontrei, é o espaço, é o lugar que a gente tem mesmo para que os nossos direitos sejam reconhecidos e que a gente consiga resolver esses litígios. Esse advogado explica que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, especialmente no artigo 12, resguarda os cidadãos quanto à existência de defeitos em produtos comercializados. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz para o consumidor uma defesa, uma forma de análise dessa responsabilidade muito favorável a ele. A responsabilidade do fornecedor, ela é objetiva. Essa responsabilidade do fornecedor só pode ser afastada se ele, o fornecedor, comprovar a culpa exclusiva do consumidor, culpa de um terceiro, força maior ou um caso fortuito. E com base nessa previsão do CDC, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nas ações de indenização originadas de relação de consumo, não é do consumidor o ônus de provar o defeito do produto, bastando que demonstre a relação de causa e efeito entre a mercadoria e o dano. Para o colegiado, o fornecedor é quem precisa comprovar de forma cabal a inexistência do defeito ou alguma outra excludente de responsabilidade. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal Paulista, que julgou improcedente a ação de indenização ajuizada pelo dono de um veículo incendiado, sob o fundamento de que o consumidor não comprovou a existência de defeito de fabricação que pudesse ter causado sinistro. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor define que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos no produto. No caso dos autos, a relatora ressaltou que o consumidor cumpriu a exigência de prova ao demonstrar que o acidente de consumo derivou do produto, uma vez que o veículo pegou fogo. Segundo a ministra, embora a perícia não tenha identificado a causa do incêndio, a inexistência de defeito no veículo deveria ser comprovada pela fabricante e a concessionária, que não o fazendo, não se eximem da responsabilidade. Foi definido que seja realizado um novo julgamento pelo Tribunal de Origem, observada a distribuição do ônus da prova hora definida. É muito importante que se busque resolver com a própria empresa. Tem muitas empresas que têm excelentes políticas em relação a resolver os problemas dos seus consumidores. Então é importante dar à empresa essa oportunidade. Se isso não resolver, vale a pena registrar uma reclamação no PROCON. E por fim, se depois de ligar, de conversar, de ir ao PROCON não resolver, a justiça é a última solução e vale a pena. O judiciário está aí para resguardar os direitos dos cidadãos, inclusive dos consumidores. Quanto mais as pessoas forem atrás dos seus direitos, menos os fornecedores, as pessoas em geral, porque nem sempre são os fornecedores, vão descumprir com os seus deveres.